Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Fabiano e hoje eu vou mostrar para vocês uma cascata muito linda que eu achei aqui em Igrejinha. Cascata da Solitária pessoal, aqui em Igrejinha, acesso gratuito, fica na beira da estrada. Olha que bacana essa estrada, tem uns paredão, muito toque. E aí ali embaixo tem acesso e aqui embaixo está a cascata. Muito bacana, vou seguir pela estrada aqui. Tem várias quedas aqui no decorrer da cascata, são várias quedas d'água. Olha que lindo. Algumas famílias lá embaixo. Lá na frente tem mais gente. Cascata da Solitária, aqui em Igrejinha. Outros ângulos aqui para vocês. Olha que bacana esse paredão de pedra. Aqui tem mais uma queda bonita e mais um poço para tomar banho ali na frente. Muito top. Ainda mais de graça, hein? Top demais. Não começa a esquentar. Já sabem aonde viram. Cascata da Solitária aqui em Igrejinha. Eu vou gravar um camping que tem aqui perto também. Se não sair nesse vídeo, vai sair no próximo. E aí vocês já sabem, vem para o camping e já tem essa cascata aqui para se refrescar. Muito bonito. O mais impressionante é que é na beira da estrada. Mais um poço para tomar banho aqui, olha. Que legal. Mais essa visão aí. Mais escadas d'água. Lá na frente tem outra que a gente passou. Tem o pessoal aproveitando a vista. Vou caminhar mais para frente e ver se tem mais alguma coisa para mostrar ali. um lugar bacana bem fresquinho. Dá para ficar dentro da água ali. Botar as cadeiras dentro da água. Aproveitar com a família. E nos poços dá para dar um tibu. E aqui já não tem mais acesso daí. Já ficou muito alto da estrada. Aqui tem uma pequena estrutura que eu acho que o pessoal vem bastante aqui para fazer churrasco. Tem algumas churrasqueiras de frente para a cascata. Lá do outro lado também tem. A cascata linda lá na frente. Ali tem um lugar coberto. E o estacionamento aqui. E o acesso ali na frente. Então eu vou deixar mais essa dica para vocês aí. Aqui em igrejinha. Cascata da Solitária. Beleza? Se você gostou então já deixa o like. Inscreva-se no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fui!